Aí gente, é a primeira vez que eu venho aqui, né, dos 111 jogadores, dos 111 ídolos, né, pode pisar, que foi feito de uma maneira muito legal, cabeção, ó, Zé Maria, Dupanzinho, Coreco, Márcio, Geraldão, Teleco, Alfinete, Lateral, Basílio, Índio, Olavo, Baltazar, Cabecinha de Ouro, Edilson, Jairo, Goleiro, Rafael Rodrigues, Renato Augusto, Cláudio, o maior ídolo, pra mim, o maior estilheiro da história do Corinthians é o Cláudio, Cristóvão Pinho, né, Belenjeiro, pra quem não sabe, o melhor volante que teve o Corinthians, né, Solito, Goleiro, Pirupiro, Zenon, coisa incrível, só que graças a Deus, eu tô entre os 11, tá vendo, foi feita uma homenagem aos 111 anos do Corinthians, que foi uma eleição, é, feita pelos, pelos torcedores de cada época, né, em 2021, os 11 escolhidos pela Fiel, Cássio, Fagner, Chicão, Ronaldo Fenômeno, Gamarra, Hermeson, Sheik, Marcelinho Carioca, Riveninho, Doutor Socrates, Vladimir e eu, cara, é uma emoção, hein, você fazer parte dos 11 maiores ídolos da história, né, é muito louco, às vezes a gente nem imagina isso, né, E aí a gente tem que se emocionar, trazer os filhos, né, as pessoas que passam por aqui, a Luizão, o Lieto, o Dinei, o Viola, Gil, o Jorge Henrique,